Impressionante Incomparável Inconfundível É meu irmãozinho Agora você vai sentir O som que tira o sossego da concorrência Chegou a hora de você chorar e implorar pela mamãe Finalmente, sua espera chega ao fim A partir de agora Tudo que você já ouviu esquece Porque as novidades Estão aqui 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 Atenção 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 Não somos os melhores Simplesmente a preferência de público Faz com que estejamos em primeiro lugar O ministério da saúde Adverte E escutar qualquer tipinho de música Pode ser prejudicial A sua audição DJ Guilherme Rodrigues O top das baladas Tudo que rola no mundo da música rola aqui Na adrenalina das pistas Na adrenalina das pistas A pressão vai aumentar Aqui o sistema é bruto Só as meninas E no comandante Guilherme Rodrigues CD Top Music CD Top Music Diz 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 DJ Guilherme Rodrigues CD Top Music DJ Guilherme Rodrigues 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 Tchau, tchau. Tchau.